Era muita gente se empurrando, se pisoteando, gritando. Horrível. Eu consegui sair na ignorância mesmo. E eu tava respirando aquela fumaça e dali eu pensei, se eu não fizer alguma coisa eu vou morrer aqui mesmo. Aí comecei a empurrar com os cotovelos pra trás, com toda a força. Era o único jeito. E até consegui chegar na porta. Aí eu me agarrei na porta, na esquerda, me puxei e me toquei por cima da mesa. Só me toquei, não tinha como pular direito aquilo. Aquela mesa ali matou muita gente. Aí logo que eu saí eu fiquei procurando meus amigos. A gente começou a carregar corpo, tirar dali daquela fumaça. Quando o pessoal puxava, tu pegava na calçada e tirava dali. E levava, no caso ali, ficou do outro lado, na calçada do estacionamento. E deixava lá.